Haja aglomeração, o povo parece que não sabe. Minha gente, a Covid não acabou ainda não. Foi pensando nisso que eu resolvi dar umas dicas da Organização Mundial de Saúde, mas só que agora, pra ver se o povo entende, traduzido pro piau e ex. Dica 1. Não fique frescando no meio da rua, nem andando de tuia. Dica 2. Quando tu espiar, que no lugar que tu vai ter um mó de gente, é melhor arrudear, chispa e vaza do lugar. Dica 3. Nada de sair por aí apertando as mãos e conversando miolo de pote no meio da rua com o povo. Dica 4. Fique dentro de casa, que essa murrinha é pior do que luchada azeda e passarinha estragada. Dica 5. Tava no meio da rua, chegou em casa, deixa de ser ceboso, vá se banhar e bota uma nova muda de roupa. Dica 6. Essa bexiga pega, meu filho. Use máscara daquelas que pegam do pau da venta até a queixada. Não é possível que agora eu não entenda. E nem nada. Salve, salve, galera do Olimpos. Galera criativa. Estamos desenvolvendo um projeto musical daquela mensagem amorosa, fraterna de Fidiano, da Rede Neonorte, inclusive com o vocal da Luna Cronenberg. Nós vamos mostrar cenas dessa produção e neste próximo Tá No Meio, nós vamos estar no meio mostrando o que aconteceu. O Olimpos, uma turma criativa, musical, com poesia sonora na veia. Um abraço para todos vocês. Já já vocês vão ouvir falar muito mais e melhor desta turma, deste time de vibrações positivas. Olimpos, vocês, vocês são incríveis! A quantidade de plays e o número de fãs não deixam dúvida de que Blind Lights, do álbum After Hours, foi uma música de grande sucesso do cantor. Mas, aparentemente, o fato do cantor ter aceitado o convite de tocar no próximo show do intervalo no Super Bowl, teria feito o júri técnico do Grammy o ignorá-lo, por simplesmente não priorizar uma performance na celebração. Ao longo do dia, o cantor tweetou, o Grammy continua corrompido, vocês devem a mim, meus fãs e a transparência da indústria. Na manhã desta sexta-feira, dia 27 de novembro, a conta oficial de Instagram do canal carioca Pineapple Storm lançou um desafio. 200 mil comentários, soltamos o clipe mais cedo. E não é que conseguiram? Cinco horas após o post feito, a meta foi alcançada e em três horas de lançamento, o clipe já está perto de bater um milhão de visualizações. A música é composta por MC Cabelinho, Oroche, Jaya Luke, P.K., Black, Bela Cruz, P.K. e Ludmilla. Já que Ludmilla foi a única mulher do encontro, nada menos que encerrar a música dizendo Tá faltando mulher aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, hoje no programa Tá No Meio vai ter uma reportagem especial falando sobre aquecimento global. Vocês sabem que as coisas estão esquentando, né? E é no mundo todo. Então, se liga, Tá No Meio! Você acredita que o Saara, um dos maiores desertos do planeta, e a Antártida, o continente gelado, já foram florestas? Já foram áreas verdes do planeta Terra? Isto é incrível! Observando a imensidão gelada, fica difícil imaginar que um dia esse continente abrigou extensas florestas e uma fauna típica das regiões tropicais. A paisagem por lá há muito tempo é de glaciares, montanhas de gelo e pinguins. Antes do chamado Eoceno, há cerca de 56 milhões de anos, a Antártica era ligada à América do Sul e à Austrália. Registros fósseis mostram que no início do Eoceno, o continente era coberto de vegetação por onde circulavam mamíferos e marsupiais. O Eoceno vem do grego e significa novo amanhecer. E é o período que sucede ao Paleoceno e está situado entre 56 e 34 milhões de anos. Foi nesse período que surgiram algumas das mais altas cordilheiras, como os Alpes e o Himalaia. As altas temperaturas permitiram o crescimento de florestas que se espalharam por todo o planeta, incluindo os polos. Na região de Wixland, no leste da Antártica, cientistas descobriram fósseis de várias espécies de plantas naturais de regiões dos trópicos. Uma vez que essas plantas não sobrevivem no frio, fica claro que no período em que floresceram por lá, o clima era bem diferente do atual. Mas há cerca de 100 milhões de anos, o deslocamento de placas tectônicas começou a arrastar a Antártica para o extremo sul do planeta. Há 56 milhões de anos, ocorreu a separação da América do Sul e há 40 milhões de anos, a Antártica se descolou da Austrália. Os cientistas ainda tentam estabelecer uma timeline mais precisa desses eventos, mas calculam que em algum momento, entre 36 e 23 milhões de anos atrás, houve o corte, que permitiu o aparecimento da passagem de Drake no extremo sul do continente, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O Saara, mais de 9 milhões de quilômetros quadrados que se estendem do Atlântico ao Mar Vermelho e ao norte até as proximidades do Mediterrâneo. As primeiras evidências de que a região já foi coberta de vegetação e abrigou populações de humanos e animais foram detectadas nas inscrições deixadas em rochas por antigos habitantes da região há milhares de anos. Os desenhos mostram pessoas e animais, alguns deles típicos de savanas, espécies que só conseguem sobreviver com fontes de água próximas. Além dos desenhos, outros vestígios desse passado verde do Saara foram encontrados no fundo do Oceano Atlântico, onde foram recuperados inúmeros objetos. A partir desses indícios, os cientistas traçaram uma linha do tempo para as mudanças no Saara, que começam por volta de 15 a 11 mil anos atrás, quando ainda era verde, e se estendem até 5 mil anos atrás. O principal evento que desencadeou a transformação no Saara foi uma mudança planetária, uma inclinação no eixo da Terra que expôs uma parte do planeta a uma radiação mais intensa dos raios solares. Isto resultou num aumento das temperaturas entre 4 e 8 graus Celsius em determinados pontos, incluindo o norte da África. Quando um dos hemisférios se aquece, ventos fortíssimos se deslocam para a região. Ao longo de milhares de anos, os verões africanos foram se tornando cada vez mais quentes na parte norte do continente, até o momento, há cerca de 5 mil anos, em que praticamente nenhuma vegetação ou vida animal poderia sobreviver ali. Os lagos e rios desapareceram e só restou areia. Salve, salve, galácticos! O time de futsal aqui de Teresina eles estão buscando, através do esporte, uma conexão de vibrações mais do que positivas. Fraternas e inteligentes. Está aí no páreo! Galácticos! Energias positivas para vocês! Nós estamos ligados e vamos a cada vez mais estimular esta prática de esporte onde a superação acontece. Quando você põe o time em campo, e é bom lembrar, não vale a tática do jogo anterior. Inove sempre! Um abraço, galácticos! Vocês, vocês, vocês são o quê? Vocês são incríveis! Galera, vai ser agora a reportagem sobre o aquecimento global. Isso vai me afetar, vai afetar você, vai afetar a todos. Então, fica ligado! Está no meio! Tchum, 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 tchum! O Brasil! O Brasil! ...de furacões no sul e sudeste, como o furacão Catarina, em 2004. Para enfrentar essa possibilidade inconveniente, são necessários sistemas de alerta contra furacões, como os usados pelos Estados Unidos e o Japão. Isso permitirá evacuar a população quando a tempestade se aproximar e reduzir o impacto de uma tragédia. Os tempos mudaram. 2020. Anunciado, este será um dos anos mais quentes na recente história dos séculos do planeta Terra. As repercussões vão nos botar em uma fria. Com 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, a Groenlândia tem um território maior do que muitos países europeus. Estudos recentes mostram que lá, como na Antártica, o aquecimento global vem provocando um acelerado empolimento da camada de gelo e isso constitui uma ameaça a todo o planeta. Entre 1992 e 2017, a perda da camada de superfície na Groenlândia e na Antártica despejou trilhões de toneladas de gelo nos oceanos, o que provoca um perigoso aumento do nível do mar. O ritmo é seis vezes maior atualmente do que há três décadas. As pesquisas sobre as duas regiões são feitas com base em imagens do satélite Spryo 7-2, da Agência Espacial Europeia, ESA, e do Ice-7-2, da NOAA, Agência Norte-Americana para Oceanos e Atmosfera. O material serviu de base para um estudo internacional denominado INBI, sigla em inglês para Exercício de Comparação e Balanço da Massa do Lençol de Gelo. A conclusão é de que, no ritmo atual, não vai demorar muito para que o mar avance de forma ainda mais perigosa sobre áreas litorâneas em todo o planeta. Um dos integrantes do projeto é o professor Andrew Shepard, da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Ele não tem dúvidas em afirmar todas as medidas de proteção que possam ser tomadas em cidades situadas em regiões posteiras, sujeitas a inundações, é melhor que aconteçam logo, antes que seja tarde demais. Pela primeira vez na história, a região oeste da Antártica, até recentemente bastante preservada, revela um degelo acentuado. A situação é mais preocupante na área da geleira de Twaits. Cientistas ingleses e norte-americanos utilizando o mini-submarino da NASA observaram o que acontece a centenas de metros de profundidade onde a água do mar se encontra com o gelo do subsolo. Esta é uma parte mais vulnerável do continente Antártico por dois motivos. Primeiro, ela fica a poucos metros acima do nível do mar e em determinados pontos até abaixo. Ao contrário da região leste do continente, onde o gelo sobe por dezenas de metros, formando enormes paredões. Nas áreas mais baixas, o mar avança facilmente, provocando uma erosão contínua. Ao mesmo tempo, as águas mais aquecidas do Pacífico, trazidas pelas correntes marítimas, avançam sob a camada da superfície, arrastando e dissolvendo o gelo. Os cientistas calculam que se a geleira de Twaits desaparecer nas próximas décadas, pode provocar um aumento de mais de meio metro no nível dos oceanos em todo o globo. Só isso já seria suficiente para provocar um desastre de enormes proporções em áreas costeiras de todo o planeta, habitadas por milhões de pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho dessa geleira, ela se compara ao território de toda a Grã-Bretanha. E o gelo acumulado ali chega a 600 metros de profundidade em pontos mais distantes da costa. Não é à toa que, diante da quantidade de água acumulada ali, os cientistas apelidaram Twaits, de a geleira Dunsday. 14 milhões de quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do continente Antártico. A Europa, com pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, caberia facilmente lá dentro. Já o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é bem grande se comparado com a Europa. Mas o interesse de inúmeros países pela Antártica vai além das questões climáticas. O continente abriga imensas riquezas em recursos naturais, como petróleo, gás natural, prata, cobre e outros. Por enquanto, a exploração dos recursos minerais é proibida por um tratado internacional, mas no futuro nunca se sabe. Além disso, a região tem enorme importância estratégica. Daí o fato de que as grandes potências, como Estados Unidos, Rússia e China, têm enormes bases na região, rivalizando em tamanho e recursos. O Brasil, 8 anos após o incêndio que destruiu a estação Comandante Ferraz, reinaugurou sua base na Antártica, um projeto que custou perto de 100 milhões de dólares. O local se destina a pesquisas em diversas áreas, principalmente às ciências biológicas. O dejeiro na Antártica e na Groenlândia está se acelerando rapidamente. Duas consequências importantes dessa relevante mudança climática. Primeiro, é o aumento do nível do mar. E em países com áreas costeiras enormes, como o Brasil, isso traz uma vulnerabilidade muito grande para o nosso país. Além disso, esse dejeiro vai mudar não só o nível do mar, mas tem o potencial de mudar a circulação atmosférica e com isso mudar o regime de precipitação de várias regiões, inclusive no Brasil. Se rompeu, tem 175 quilômetros quadrados. Se permanecer em águas do Atlântico Sul, ele deve levar anos para se dissolver totalmente. A designação A68 se deve ao fato de que a letra A se refere à região do Mar de Védel, um dos quadrantes em que é dividida a Antártica, de onde ele se desprendeu. E 68 é o número de icebergs que se deslocaram nas últimas décadas. Seja um período de três décadas, pode-se dizer que se trata de um pequeno bombardeio de rochas. Muitas delas, antes de entrar em contato com a atmosfera terrestre, eram bem maiores, mas com o choque, acabam se desintegrando. Música 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 Música